Vocês sabiam que depois dos 25 anos, mais ou menos, nosso corpo deixa de produzir a quantidade de colágeno que produzia antes? Sua pele maravilhosa começa a ficar com ruguinhas, marcas de expressão, flacidez, cabelos azuis ficam mais fracos. Então, pra isso, é preciso repor o colágeno. Como que eu faço? Com o Renova-B, que eu já mostrei várias vezes pra vocês. O Renova-B é o melhor colágeno do Brasil, o melhor e mais completo. Ele é o único que tem ácido e alurônico, que é maravilhoso pras rugas, marcas de expressão, ele é completíssimo. A quantidade de vitaminas que tem no Renova-B faz com que ele seja o mais completo e eficaz do Brasil. A vida que recebo muito aqui das meninas, né, aquelas que já passaram dos 30 e poucos anos, se vale a pena começar o uso do colágeno, com certeza vale, mulherada, em pouco tempo, vocês vão sentir muita diferença na flacidez e nas marcas de expressão. O Renova-B tem três sabores, tangerina, limão e cranberries, são deliciosos, parece um suquinho e é zero tudo. Ótimo pra quem não consegue consumir açúcar, lactose ou glúten. Vou deixar pra vocês aqui o link do site e o meu cupom.